Você participou do video show e saiu a notícia que você pediu para ser saído. Procede a informação ou é uma coisa inventada? Porque eu sempre pergunto para as pessoas próximas. Mas ele pediu, como a pessoa pede para sair de um lugar que parece ser tão legal, porque é a Rede Globo, que é o sonho de todos nós? Não, é verdade. O que aconteceu é que meu contrato estava acabando, aí eu sentei com a Globo e falei, vocês têm intenção de renovar meu contrato? Temos. O Boninho. Temos, é, especificamente com o Boninho. Eu falei, a gente vai renovar para o quê? Para fazer mais video show? Disseram, é, video show. Eu falei, puxa, eu queria muito fazer outras coisas e ainda quero fazer outras coisas. Tipo o quê? Eu quero muito trabalhar no núcleo de humor da Globo. Eu quero trabalhar com o Márcio, eu quero trabalhar com o Maurício Farias, eu quero trabalhar nesse núcleo de comédia da Globo com o Guilherme Reis. Enfim, e eu falei, olha, me interessa muito ir para o núcleo de comédia, assim, porque eu estou fazendo um video show que eu adoro, mas eu queria muito migrar para o núcleo de humor que estava muito bom, tinha muitas coisas legais, o estar no ar, né? A TV na TV, o programa do Admin, enfim. E aí foi consensual, ele falou, pô, acho super pertinente, mas eu não sou desse núcleo, então vamos fazer assim, você fica por obra, não renova, mas vem por obra. E de fato eu estou na Globo por obra, eu estou fazendo coisas por obra. Eu fiz o Cine Hollywood, que é obra, vou começar alguma coisa nesse segundo semestre também que vai ser obra, mas no vínculo do video show eu não tenho mais, não. Você não tem mais o plano de saúde? Não tenho, e nunca tive o plano de saúde da Globo, porque o meu contrato sempre foi um contrato de curto prazo, né? E para fazer plano de saúde eu tenho muito dependente, né? Eu ponho o meu pai como dependente, minha mãe como dependente, todo mundo é meu dependente, então eu tenho um plano de saúde familiar mesmo. Que legal você falar de plano de saúde, né? O Daniel está com o plano de saúde. Cadê a polêmica do Danilo? Eu quero briga. Daqui a pouquinho.